olá meus irmãos tudo bem com vocês eu vou colocar um vídeo e seguir para a gente assistir é um vídeo muito interessante você tá vendo o título já na descrição o apocalipse bíblico é assustador os créditos vai para o canal do youtube né jj eu peguei esse vídeo lá e vou estar colocando pra gente assistir aqui é um vídeo muito interessante nós que pode acrescentar muito na sua vida eu assisti um pedaço eu quero assistir tudo aí com você e no final eu vou dar a minha opinião sobre esse vídeo sobre publicamente fazer uma paralela ea bíblia e esse vídeo os acontecimentos eu quero que você já dá um like aí se inscreve no canal né para fortalecer o canal e compartilhar e você pode também da sua opinião nos final dos comentários tá bom vamos assistir esse vídeo e no final vou dar minha opinião vamos aí estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo os últimos dias é mas eu te afirmo aqui para você o poço foi aberto esse é um sinal mas neste século cada vez mais gente tem sentido na pele os efeitos de um planeta mais quente e com secas mais longas enchentes mais frequentes e ondas mais fortes de frio ou calor na época da grande tribulação seria tão terrível que se os dias não fossem abreviados nem os escolhidos permaneceriam assim leva o mundo mais perto de uma a terceira guerra e aí e aí a bíblia é provavelmente um dos livros mais os livros mais misteriosos e incríveis desse mundo e aqui não só estão os escritos que moldaram e mudaram a vida de milhares de pessoas mas sim que mudaram todo mundo em nossa volta e além de ser o livro mais vendido de todos os tempos a história do homem mais famoso do mundo é contada nela ele dividiu o tempo em antes e depois de sua vinda Jesus não só pregou para o seu tempo mas sim para as novas gerações que viriam adiante não faça aos outros o que não quer que lhes façam não julguem e não serão julgados perdoe e serão perdoados e até mesmo falou como serão os últimos dias aqui na terra a questão é que a forma com que o apocalipse bíblico é descrito é algo terrivelmente assustador só tente imaginar o mundo todo ouvindo trombetas vindas do céu anunciando que a justiça e a ira de Deus cairão sobre a terra e o pior é que a maioria dos sinais descritos no livro de apocalipse já aconteceram e os estudiosos do livro dizem que estamos vivendo nos últimos dias descritos por Jesus e seus discípulos no vídeo de hoje vamos entrar a fundo nesse tópico e ver as coisas que já aconteceram e as que ainda não se cumpriram e também explicar o porquê de o apocalipse bíblico só ser possível na nossa geração graças à internet e não em qualquer outra já vista pela humanidade por isso fiquem confortáveis e sejam bem-vindos a mais um vídeo para sabermos se a bíblia sabe o que acontecerá no futuro nada melhor do que saber se em alguma vez ela acertou o que aconteceria milhares de anos depois daqueles tempos alguns dizem que ela não é nada mais do que um livro qualquer um conto de fadas escrito por hebreus que viveram no deserto mas não é tão simples assim pois ao longo da história diversas profecias antigas se cumpriram além de que o livro foi escrito por diversos autores muitos dos quais nunca leram as escrituras um dos outros e muito menos se conheceram mas mesmo assim a coletânea de livros que formam a bíblia possuem mais de 62 mil conexões entre os escritos então vamos dar uma olhada nessas profecias a primeira delas é o retorno dos judeus ao reino de Israel descrito em Isaías capítulo 11 versículo 11 e 12 e Ezequiel capítulo 37 versículo 21 e 22 muitos acreditam que o estabelecimento do estado de Israel em 1948 é o cumprimento dessas profecias onde após quase dois milênios de dispersão os judeus começaram a retornar à terra de Israel no final do século XIX na viragem do século XX ninguém teria sonhado que Israel estaria de volta à sua terra muito menos ocupando Jerusalém Jerusalém está definitivamente no centro da geopolítica e está sozinha contra muitos inimigos Zacarias capítulo 12 versículo 3 confirma isso naquele dia parei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos todos os que a ergueram se ferirão gravemente e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra isso culmina com outra profecia dita em Ezequiel capítulo 36 versículo 34 e 35 que fala sobre a terra de Israel florescer novamente após um longo período de desolação desde o retorno dos judeus houve um desenvolvimento significativo na agricultura e na tecnologia do país transformando áreas desérticas em terras produtivas profecia mais do que certa pois um país desértico é mais evoluído que nós que possuímos todos os tipos de recursos possíveis em Zacarias capítulo 12 versículo 2 e 3 descreve Jerusalém como uma taça de tontura e um peso pesado para todas as nações a cidade como vocês sabem tem sido um ponto de foco significativo em conflitos internacionais e diplomacia moderna especialmente entre israelenses e palestinos e na política do oriente médio em geral até mesmo presidentes dos Estados Unidos e potências mundiais admitem que Israel é como se fosse o centro do mundo Daniel capítulo 12 versículo 4 menciona um aumento do conhecimento e das viagens nos últimos tempos o desenvolvimento tecnológico e científico acelerado nos últimos séculos juntamente com a facilidade de viajar globalmente é muitas vezes associado a essa profecia se você achou essas impressionantes se prepare car pois agora vem as extraordinárias a primeira foi dita por Jesus e pelo profeta Daniel que viveu quase 600 anos antes de Cristo Daniel então assim disse Daniel capítulo 9 versículo 26 depois das 62 semanas o ungido será morto e não haverá lugar para ele a cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá o fim virá como uma inundação guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas o santuário que Daniel se referia era o templo de Jerusalém o qual Mateus também comenta em seus descritos e Jesus saindo do templo ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo ele porém lhes disse não vides tudo isso? em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada como alguns de vocês sabem em 70 anos depois de Cristo o exército romano liderado por Tito destruiu Jerusalém e o segundo templo exatamente como Jesus e Daniel havia um preditor porém não só fontes bíblicas descrevem esse evento como também historiadores que viveram na época como Flávio Joséfo que descreve com detalhes a destruição do templo essa outra profecia é uma das mais impressionantes como vocês sabem a maioria dos historiadores acreditam no Jesus histórico pois existem diversas evidências da existência de um homem chamado Jesus de Nazaré que foi crucificado pelo governador Ponço Pilatos a existência de Ponço Pilatos era meio duvidosa apenas alguns escritores falaram sobre ele porém meio fora de contexto em 1961 porém uma equipe de arqueólogos descobriu uma inscrição em pedra em Cesareia Marítima cidade onde Pilatos residiu enquanto governava a Judéia a inscrição conhecida como Inscrição de Pilatos menciona seu título como Ponço Pilatos Governador da Judéia o que comprova a sua existência e seu posto de poder além de que a vida em Jerusalém descrita pelos apóstolos segundo os historiadores descreve perfeitamente como era a cidade na época ou seja eles realmente viveram lá mas esse é um tema complexo se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre se Jesus existiu mas partindo do pressuposto da arqueologia e dos historiadores que acreditam que Jesus histórico existiu e foi açoitado e crucificado por Pilatos acreditando nisso diversas profecias se cumprem e a mais impressionante delas está em Isaías 53 que diz era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso algum certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados ele foi oprimido e afligido mas não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores assim ele não abriu a sua boca e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca claramente isso está falando sobre a crucificação de Jesus apesar de que muitos dizem que aqui Isaías estava falando sobre Jerusalém o mais impressionante disso tudo é que essa profecia foi escrita cerca de 700 anos antes de Cristo outra profecia impressionante foi a de Jesus foi quando ele ordenou que esse evangelho fosse pregado em todo o mundo falar aquilo na época era loucura pois os doutores da lei mostraram uma forte rejeição a suas palavras e o poderoso império romano reinava na época com seus próprios deuses e culturas então era o mesmo que ir contra tudo e todos não é à toa que ele foi crucificado basicamente Jesus e seus 12 apóstolos contra o mundo anos mais tarde como já previsto em algumas profecias os primeiros cristãos sofreram perseguições durante diversos séculos e o cristianismo era extremamente proibido porém nos dias atuais somos a prova viva que isso se cumpriu pois o cristianismo é hoje a maior religião do mundo então podemos dizer que os primeiros cristãos ou eram loucos que preferiam morrer por uma causa boba ou realmente viram os milagres e acreditavam nas palavras de Jesus pois enfrentaram a morte mas não deixaram de acreditar mas se você ainda não está satisfeito temos uma das mais atuais que é uma profecia de Ezequiel que dizia que um dia o mar morto e as terras ao redor dele voltariam à vida algo que se você falasse há sei lá poucos anos atrás diriam que era impossível e que você era louco porque lá a salinidade do mar é muito alta mas além das condições extremas nesse local falta oxigênio nas águas que se tornam tóxicas assim como as terras por isso ali não existem plantas e nem peixes Ezequiel há 2.600 anos atrás profetizou que este lugar ainda teria vida plantas e muitos peixes algo praticamente impossível de se pensar mas mais ou menos há um ano atrás a Aline do canal Israel com Aline estava comemorando pois a profecia que ela acreditava se cumpria na frente de seus olhos ela gravou em seu canal com mais detalhe as árvores que nasceram e também os peixes que ali nadavam algo realmente incrível mas os detalhes com que isso se cumpriu é mais interessante ainda pois a profecia fala que um rio de água doce deverá descer de Jerusalém e dar vida ao mar pois bem é exatamente isso que está acontecendo e até mesmo os turistas já estão comendo os frutos dessas árvores e até mesmo plantas medicinais e esses pequenos rios que estão se formando começaram a banhar um mar morto simplesmente incrível além dessas profecias existem diversas outras mas acho que até para os mais céticos deu para ver que esse livro não é um livro comum agora que sabemos que a bíblia pode sim acertar o futuro vamos falar dos sinais do apocalipse que pelo visto virá em breve certa vez enquanto Jesus e seus discípulos estavam no monte das oliveiras eles fizeram a Jesus uma pergunta importante queriam saber sobre o fim dos tempos e os sinais que indicariam sua volta e o final do mundo como conhecemos Jesus começou a explicar com calma ele diz que ninguém sabia quando seria o fim se não Deus por isso muitos comentam que é impossível prever o apocalipse porém em seguida ele os conta sobre a parábola da figueira aprendam a lição da figueira quando seus amos se renovam e suas folhas começam a brotar vocês sabem que o verão está próximo assim também quando virem todas essas coisas acontecendo saibam que o tempo está próximo então vamos procurar entender quais eram essas coisas Jesus falou de uma época que se parece muito com a nossa geração que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos ele mencionou que haveria fomes pestes e terremotos em vários lugares como todos vocês sabem todas essas coisas já aconteceram mas tudo isso seria apenas o começo das dores não estaria perto necessariamente do fim porém também devemos admitir que o mundo está em um clima mais tenso do que nunca visto antes uma terceira guerra pode começar a qualquer momento e essa será como uma nunca vista na história devido ao aumento da tecnologia militar e de bombas já conta parte dos eventos naturais como terremotos e tempestade seriam parte dos sinais muitos argumentam que esses sempre existiram mas não é isso que pesquisas indicam além de que os últimos conflitos foram os mais pesados que a humanidade já viu o aquecimento global tem contribuído muito no aumento dessas catástrofes este fenômeno tem impactos ambientais significativos incluindo o aumento das temperaturas médias globais o derretimento das geleiras o aumento do nível do mar mudanças nos padrões de precipitação e a intensificação de eventos climáticos extremos como tempestades e ondas de calor nunca vistos antes pela humanidade e até mesmo Dubai que é um local deserto foi assolado com enchentes flores nasceram na Antártica e alguns lugares estão sofrendo com o calor extremo Jesus falou sobre o aumento na apostasia onde muitos abandonariam a fé e o aumento da iniquidade resultando em uma crescente falta de amor e respeito pelos outros sabemos que também isso sempre aconteceu porém hoje em dia conseguimos ver a total depravação que está a humanidade e as distrações do mundo moderno fez com que a maioria das pessoas tratassem o mundo espiritual como se ele não fosse nada pois para ser sincero eles não estão preocupados Jesus disse que haveria sinais no sol na lua e nas estrelas com o sol escurecendo a lua não dando sua luz e as estrelas caindo do céu como vocês devem ter ouvido falar os últimos registros mostram que o sol estava com manchas até mesmo quatro vezes maiores do que a terra e que isso poderia causar até mesmo efeitos na luz e apagões aqui na terra muitos consideram esses eventos como o cumprimento dessas profecias eles também sempre existiram mas estão maiores do que nunca em segundo Timóteo capítulo 3 versículo 3 e 4 descobrimos que muitas pessoas seguirão falsos mestres vemos agora um aumento de seitas heresias engano e ocultismo com muitos optando por seguir a nova era ou religiões pagãs como eu havia falado sobre o Bohemian Grove uma sede onde milionários presidentes e donos do mundo vão para cultuar um deus pagão muito parecido com o Moloque onde sacrifícios são feitos mais detalhes você pode acessar o vídeo aí no canal por outro lado existe uma pequena quantidade de jovens que profetizarão e terão visões e os idosos sonharão com o dia do apocalipse e isso é algo que eu estou vendo com meus próprios olhos enquanto milhares de pessoas estão se afastando várias parecem estar acordando para o mundo espiritual sonhando e sentindo coisas que nunca viram isso aconteceu até mesmo com Chandler um dos melhores amigos e que sempre aparece nos vídeos de Mr.Bish simplesmente o maior youtuber do mundo Jesus dá um breve resumo como seria esse evento catastrófico porém há um versículo que incomoda muitos cristãos é quando Jesus fala em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui de modo nenhum passaram pela morte até que vejam o filho do homem no seu reino ué como isso aconteceria se todos da sua época já morreram então o apocalipse já aconteceu bom na verdade não logo após essa declaração os evangelhos relatam a transfiguração de Jesus onde Pedro Tiago e João viram Jesus em sua glória celestial junto com Moisés e Elias essa visão poderia ser entendida como uma antecipação do reino de Cristo e uma manifestação de sua glória cumprindo a promessa de que alguns que estavam ali não veriam a morte até verem o reino os discípulos especialmente os que estavam presente durante essas declarações testemunharam esses eventos como o próprio falou alguns que estão aqui não verão a morte ou seja a visão apocalíptica de João se encaixa no contexto das promessas de Cristo sobre ver o reino de Deus antes de morrer ao receber e registrar as visões do apocalipse João experimentou uma revelação profunda da realeza e do poder de Cristo e da consumação do reino de Deus cumprindo assim as palavras proféticas de Jesus então para entender mais sobre o apocalipse vamos ao livro de João ele teve uma visão que testemunha a abertura de selos misteriosos um por um cada um revelando um novo aspecto do plano divino para o mundo conforme os selos são quebrados eventos cataclísmicos se desenrolam depois tocariam as sete trombetas do apocalipse porém a explicação para cada uma delas seria um tanto longa então eu prefiro citar esses eventos de uma forma mais resumida e eles estão descritos no livro escrito por João na ilha de Patmos este livro apesar de muito interpretativo cheio de metáforas e parábolas ele é muito difícil de ser interpretado porém possui simplesmente alguns dos sinais mais impressionantes dos últimos tempos para entendê-los devemos nos colocar no lugar de João ele era um homem de período simples descrevendo eventos atuais alguns indivíduos sugerem que as descrições simbólicas de João podem ser interpretadas como visões de tecnologias modernas como helicópteros tanques de guerras e outros dispositivos militares contemporâneos como por exemplo quando ele diz o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha na sua cabeça como que coroas parecendo de ouro o rosto deles como rostos de homens tinham cabelos como cabelos de mulher e seus dentes como dentes de leões tinham couraças como couraças de ferro o barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos correndo ao combate tinham caudas semelhantes a escorpiões e também ferrões nas caudas e o poder que eles têm é para danificar os homens isso faz muito sentido pois João nunca tinha visto helicópteros essa pode ter sido a forma com que ele conseguiu descrever esses equipamentos militares ele também cita que viu estrelas caindo do céu muitos dizem que as guerras que estão acontecendo hoje na cidade santa são a forma que ele arranjou de descrever a alta tecnologia militar que hoje temos simbolizadas por estrelas sem dúvida são muitos os sinais porém muitos acreditam que o apocalipse bíblico só é possível na atualidade em que estamos vivendo apesar de que as pessoas ouvem falar dele e esperam há anos inclusive muitos se enganaram tecnologia está tornando possível o cumprimento desses eventos catastróficos então vamos falar um pouco sobre isso apesar de que praticamente toda a profecia sobre os finais dos tempos já tenha se cumprido digo que uma das mais importantes ainda não que é a vinda do anticristo que significa no lugar de cristo será um líder mundial poderoso que governará a terra e tentará acabar com as religiões marginalizando aqueles que não possuem a sua marca que claro serão os cristãos a marca da besta é referida como uma marca ou um chip que ficará na testa ou na mão direita das pessoas bom mas pra que? porque as pessoas aceitariam colocar um chip nelas mesmas? bom na verdade isso faz muito mais sentido do que aparenta o chip será como uma nova identidade você poderá fazer compras com ele como se fosse um cartão só colocando seu pulso ali perto abrir portas ser identificado fazer viagens e todos deverão ter esse chip pois quem não tiver não conseguirá comprar pois o dinheiro em notas vai deixar de existir como vocês mesmo estão presenciando olha só era coisa de ficção científica mas está virando realidade imagina pegar sua mão e de repente você paga a conta eles também poderão te localizar ou localizar qualquer sujeito que tenha feito algum ato criminoso então o crime diminuirá e eles acusarão aqueles que não querem colocar a marca de fanáticos religiosos ou de bandidos que não querem ser rastreados e a geração mais nova provavelmente tirará sarro de quem estiver com medo de colocá-lo que serão justamente os cristãos que serão perseguidos presos ou não conseguirão comprar nada e terão que viver o seu próprio solo então veja o porquê de um apocalipse só ser possível nos dias atuais há mais ou menos 20 anos atrás chutando alto era impossível imaginar que um dia estudiosos colocariam chips na cabeça de pessoas a internet torna possível ainda a vinda do anticristo pois um líder mundial está totalmente apto a se comunicar com uma nação inteira ao vivo graças a ela o projeto de uma nova ordem mundial já é falado abertamente não é mais teoria da conspiração e quero brigar presidente por uma nova governança mundial uma nova ordem mundial esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo que representam 90% da economia global e segundo os cristãos quem dominará essa nova era será o anticristo alguns afirmam dizer que a nossa geração não verá a maldição da morte até que cristo retorne em sua segunda vinda e que a nova ordem mundial acontecerá até 2030 o fim do dinheiro físico também não era possível há poucos anos atrás agora já vivemos em uma realidade onde são poucos que utilizam as moedas e as notas que antes eram populares e que as criptomoedas estão surgindo fortemente inclusive uma aqui do Brasil que vai vir em breve mas é estranho parece que vamos ser escravos disso sabe me conte o pressentimento que você tem ao ver essa reportagem uma assim chamada carteira digital permitirá que vários atributos sejam incorporados nela tais como registros do governo documentos de seguro de viagem dados pessoais como contas de redes sociais registros bancários diplomas registros de cartão de crédito e débito registros médicos e status de vacinação o mais interessante é que a bíblia fala sobre tudo isso dizendo que nos últimos dias muitos zombarão de todos esses sinais que foram jogados em nossas caras o livro de Pedro diz o seguinte antes de tudo saibam que nos últimos dias virão zombadores com zombaria seguindo as suas próprias paixões e dizendo onde está a promessa de sua vinda desde que os antepassados morreram tudo continua como desde o princípio da criação o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos procure o seu melhor enquanto é possível eu achava então já me dá eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ou acaba o arrebatamento parece irônico não é mesmo? saber que isso está acontecendo com uma frequência absurda e estamos testemunhando a evolução do mundo com a tecnologia em constante avanço o livro de apocalipse escrito há mais de 2 mil anos atrás descreve um cenário horrivelmente assustador onde os más e os ímpios finalmente serão julgados e perderão a vida eterna enquanto os justos poderão finalmente beber da fonte da justiça e terão a vida eterna e você acredita nos sinais que eu lhe falei? ou que tudo isso é um conto de fadas? queria dizer que eu não sou teólogo eu só sou um só gosto de ler a bíblia e estudar né? sobre isso então se eu cometi um algum erro ou esquecer alguma profecia peço perdão mas me deixe saber aqui embaixo cara você quer mais temas como esse aqui pro canal? por favor me mandem o seu feedback que com certeza eu vou trazer mais enfim aqui foi o JJ e obrigado por assistir até aqui olá meus irmãos assistiu até o final meus irmãos tem que dar parabéns pro canal JJ ele falou aí no final que não é um teólogo né? é mais longe de mim né? pra avaliar um pastor um teólogo misericórdia mas o papel que ele fez nesse vídeo aí a montagem que ele fez foi trabalhoso meu irmão esse vídeo aí então eu dei parabéns pra ele nota 10 ele falou desculpa aí se tiver alguma coisa num contexto errado meus irmãos um vídeo desse aí se a pessoa entender o contexto todinho desse vídeo que ele fez a montagem é grandioso eu assisti até o final é esplendoso mas eu quero dar minha opinião sobre esse vídeo primeiro dar parabéns pra ele que é um vídeo muito interessante é um vídeo que vai abrir a mente de muitas pessoas mas eu vou fazer um paralelo sobre a Bíblia segundo o texto alunicenses capítulo 2 capítulo 2 o versículo eu vou falar o versículo aqui quero que você acompanhe aí se tiver uma Bíblia olha é o versículo 3 preste atenção no versículo 3 ó ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição Jesus está falando aqui sobre a questão do fim né tem tudo a ver sobre esse vídeo que ele fez aí olha o que Deus falou de maneira nenhuma não se ganem porque antes que foi citado no vídeo antes será vir a apostasia e vai manifestar o homem do pecado tem dois requisitos tem dois Deus deixou dois dois requisitos esses dois requisitos está falando sobre apostasia o que é apostasia você sabe que apostasia é abandonar a fé a questão não é se desviar de Deus desviar do caminho do Senhor é o cara abandonar a fé e lutar contra a fé não Jesus não existe tem muitas pessoas pregando isso aí Deus não existe esse é balé não existe inferno não existe céu então o cara rejeita totalmente a salvação isso é apostasia está aumentando no mundo isso está claro é fato isso aí e segundo Jesus falou sobre isso aí quando estiver perto de voltar vai ter isso aí então eu creio que já está perto de voltar nós estamos no período do fim não estou falando que está no fim mas está no período apostasia está grande no mundo e outra coisa é manifestar o homem do pecado ainda o anticristo manifestou o filho da perdição não manifestou então eu creio que quando ele se manifestar ainda chega no fim porque apostasia existe apostasia existe aí o segundo requisito é o anticristo ainda ele não se manifestou até o momento tá é desse vídeo aqui que eu saiba então conclui excelente vídeo apostasia já está no mundo eu creio que já está no mundo só falta uma coisa manifestar o filho da perdição você sabe o que é então não está longe não pode daqui 10 anos pode pode daqui 20 anos pode pode daqui daqui um ano o jeito que está o mundo irmãos olha isso olha o mundo esse vídeo descreve tudo o que está acontecendo no mundo e coisas piores amém então comente aí se inscreva no canal compartilha e deixe suas opiniões é muito importante para o canal muito importante para o youtube tá bom eu agradeço você chegar até o final e assistir o vídeo comigo tá bom Deus abençoe sua vida grandemente amém viva para o reino é tudo sobre o reino irmãos Jesus está voltando prepare-se a sua casa para o reino